Salve pessoal da Escola da Paquera, sou o Edward Gross, estamos aqui mais uma vez com o vídeo. Esse aqui pra chegar com vocês, pra mandar... Meu, esse aqui vai ser sensacional, porque convivo aí com vocês, tenho alguns alunos aí, alguns de vocês que seguem a Escola da Paquera, são alunos meus. Fiz esse aí especialmente com vocês, pensando total em algumas das coisas que vocês fazem pra gente começar a mudar essas coisas. Cara, isso aí a gente vai falar hoje sobre os cinco maiores erros em texto. Cara, eu vejo vocês errando o tempo todo, e é uma coisa que eu quero já começar a mudar e colocar algumas regrinhas, colocar umas cinco cardinais aí pra você. Então, no final do vídeo, acompanha aí, que você vai aprender realmente a não cometer desses cinco erros que vão ser importantes e vai ajudar você a conquistar aquela gata. Se você gostou da ideia, gostou aqui do vídeo, dá um like aí, dá um like pra gente, segue aí o canal, a gente tem um canal no Facebook também, Instagram, dá uma seguida a gente lá, sempre tem conselho, recomendação, qualquer coisa. A gente oferece treinamento também, é só entrar em contato comigo nesses canais aí e a gente vai ter. Vamos lá! Lembra quando você tava ali tentando conquistar aquela gata, tava ali no texto, seja no Tinder, seja no WhatsApp, chat no Facebook, e cara, aquela conversa que às vezes não desenvolve, não vai pra lugar nenhum, provavelmente é que você cometeu algum desses erros. E eu vou falar pra vocês aqui desses erros aí, os top cinco, que nem eu falei, e vamos entrar sem ficar adiando, sem ficar enrolando. Erro número um. Esse erro eu coloquei como número um porque eu vejo isso acontecendo o tempo todo. É trágico, é péssimo, não vamos fazer isso aí. Erro número um é confessar seus sentimentos via texto. Falar pra ela, olha, eu sinto assim, eu gosto de você, quero namorar você, quero sair com você, vamos ser, sabe? Isso aí não é legal. Como homens, sempre a gente tem aquele sentimento reprimido com as gatas e sempre a gente quer falar pra ela, porque a gente pensa, nossa, se ela simplesmente soubesse o quanto a gente gosta dela, ela vai querer estar com a gente. Errado. Isso é muito errado. Vamos pensar, cara. O momento que você confessa os sentimentos pra ela, você mostra suas cartas, você dá tudo ali pra ela e não deixa nada pra ela conquistar. Lembre-se, quanto menos ela tem que trabalhar pra te ter, mais entediada ela fica. Então vamos lembrar disso aí. Na hora que você confessa, você entrega tudo, acabou a brincadeira, certo? Erro número dois. Mandar texto de bonzinho. Ser aquele cara bonzinho, a gente, muito da comunidade sabe que é uma coisa pra evitar. Eu não gosto realmente de cara que é muito agressivo, muito macho alfa, aquela coisa assim. Mas, cara, texto de bonzinho é um negócio que vai ser péssimo. Então, sabe, aquelas, cara, mulher é repelida pro cara bonzinho. Sabe por quê? É o cara que se esforça demais, é o cara que dá demais. Sempre é o cara que tá se esforçando, sempre é o cara que, sabe, na hora que ele manda aquele texto de bonzinho, ah, oi, bom dia, como é que tá seu dia, seu dia é maravilhoso, qualquer coisa assim. Cara, sabe o que que ela pensa? Deve ter alguma coisa de errado com ele, sabe? É uma coisa que é assim. Porque, cara, esses bonzinhos, os textos de bonzinhos são chatos e entediantes pra ela. Bom dia, tô com saudade de você, só tô mandando mensagem pra você ter um bom dia. Coloquei aqui uns exemplos. Ah, se divirta no fim de semana, divirta-se essa noite. Ou insumida não, né? É, ou insumida, sabe? É uma coisa assim, cara, que não é legal, né? Sempre a gente tem que ser um pouquinho desafiador, um pouquinho chato, um pouquinho interessante, engraçado, né? Eu passo isso aí pra vocês o tempo todo. Então, cara, essas mensagens fazem você parecer carente demais. Você tá muito carente, tá querendo a atenção dela, então, cara, mensagem de bonzinho, vamos evitar, vamos ser mais, sabe, um pouquinho mais desafiador, um pouquinho mais legal. Erro número 3, ser disponível demais. Vejo isso demais, eu olho aí quando vocês, sabe, me perguntam, mandam textos pra mim, eu faço, cara, uma análise de todos aí vocês, fãs aí da Escola da Paquera, fãs meus aí, e também meus alunos. Então, cara, existe razão, porque, sabe, isso vai matar a atração dela por você. Primeiro, acaba com o ar de mistério. Na hora que você tá disponível demais, o tempo todo que ela manda um texto, você tá ali respondendo, ou ela pergunta, você pode sair, você tem todo dia disponível, isso acaba, um, com o ar de mistério que você pode dar. Segundo, não dá nem tempo dela sentir saudade, sentir falta de você, antecipação de ouvir alguma coisa de você, quando que vai vir o texto dele, será que ele isso, será que aquilo, você mata isso. E mulher, ela adora sentir isso. Então, cara, terceiro, ela te valoriza menos, simplesmente porque os homens são fáceis demais. Se você é fácil demais, tá ali acessado demais, ela vai dar menos valor. Isso é o jeito que seres humanos funcionam. Tudo aquilo que a gente já tem ali, já no prato, a gente dá um pouco menos de valor. Isso significa, se você tiver perto, disponível demais, ela vai te valorizar menos. Então, qual que é o lance? A gente faz uma retirada estratégica. Alguns de vocês já sabem o que eu tô falando. Erro número quatro. Você automaticamente se manda pra aquela chamada friendzone, a zona da amizade. Qual que é? Cara, aqui é onde muitos de vocês se dão mal também. Cara, vejo isso o tempo todo. Elas acham que quanto... Meu, vocês acham que quanto mais textos vocês trocarem com elas, mais conversa você tiver com elas, mais ela vai gostar de você. Tem um fundinho de verdade. Ela vai gostar de você, sim. Só que como amigo. Você acaba virando, sabe, aquele amigozinho de texto dela. Por isso que ela nunca sai com você. É outro sintoma se isso tá acontecendo. Se, sabe, você conversa, conversa, conversa e ela tá sempre esquivando. Não quer sair com você. É isso que aconteceu com você, cara. Você conversou, bateu muito papo e você virou, tipo, sabe, aquele amigo por correspondência que tem. Então, cara, virar esse amiguinho dela não é o que a gente quer. Se a intenção realmente é levar algum relacionamento com ela. Cara, ele é tão ruim quanto, cara, quando você ser rejeitado ou alguma coisa assim. Então, é importante a gente dominar pra conter isso aí. Falar mais com menos palavras, certo? Finalmente, erro número cinco. Desistir cedo demais. Eu vejo alguns de vocês, não vou citar nomes aí, mas, cara, assim, a primeira testada que a mina dá, a primeira tiradinha, a primeira indicação, assim, sabe, um porquê que eu deveria sair com você, um, sabe, cara, qualquer coisa que ela fala que é um pouquinho mais ácida, mais afiada, já automaticamente alguns caras já sentem mais, sabe, estimulados pra sair, desestimulados pra continuar o papo com ela. Cara, isso aí é um dos maiores erros que eu vejo alguns aí cometendo. Tem um segredo. Mulher, ela é que nem uma fechadura. Todas dá pra abrir. Você só precisa da chave certa. Então, vamos lá. Não desista no momento que ela te testa. Sou o Edward Ross, estamos aqui pra Escola da Paquera. Se você gostou, de novo, dá um like, segue nossos canais, a gente tem treinamento aí com o pessoal, sempre tá rolando, entre em contato com nós. Salve! Semana que vem a gente vai falar de pedido de vocês aí, a gente vai falar sobre literatura, material de treinamento, algum material aí a mais complementar que vocês podem estudar em casa, certo? Falou aí, até a próxima!